Música Isso é pra destravar a Kombi, Marilene? Abre ela. Todo dia? Porque ela não tem maçaneta, não tem chave. Música 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 Eu tô com muita dificuldade pra locomoção com o Vinícius, muita dificuldade. Você vê, eu tenho 60 anos já, né? E eu vou com ele, eu vou pra médico, academia, levo ele pra todo lugar e a rampa é muito pesada. É de ferro, eu não aguento aquilo. Eu acabei de te falar que outro dia eu caí por causa disso. Pra mim é muito difícil. Ela precisava ser adaptada, arrumada, com coisas assim, mais leve que eu pudesse mexer com ele o dia inteiro. Porque só tenho eu e ele pra contar, eu não tenho mais ninguém pra contar. A rampa que tem na Kombi, ela é bem pesada e ter que levantar e abaixar várias vezes pra que eu possa entrar ou sair. E aí acaba me comprometendo bastante minha mãe porque ela tem que fazer força e aí se tivesse alguma coisa que fosse menos pesada ou até algum mecanismo que aliviasse a força física dela, Eu acho que seria até um pouco melhor, porque aí ela poderia me levar mais vezes pra vários lugares. Ele não tem vida social porque eu tenho medo que ela quebra, ela tá cheia de buraco. Uma hora você abaixa a rampa, tem parafuso saindo pra tudo quanto é lado, tem buraco dela pra tudo quanto é lado. Eu morro de medo, sabe? Ela não tem nem segurança, porque nem buzina não tem direito. Nem buzina não tem. Um carro bom pra ele, com uma coisa boa, eu não posso comprar. E nem arrumar essa também não posso. É, aqui eu faço pra ajudar no orçamento da casa, né, que eu tenho que fazer. Agora eu peguei um bolo pra fazer pra fora, pra poder comprar a medicação dele também, né. Depois de limpar a casa, lavar roupa, lavar corredor, fazer comida, passar roupa, dar almoço. Aí eu pego e quando é duas, duas e meia, três horas, eu venho pra cá e fico até às seis. Na hora agora, na hora do banho dele e da janta. Eu nunca desanimei, mas tem uma hora que você entrega os pontos, né, mãe? E eu não queria isso. Eu queria ajudá-lo, mas de uma maneira mais suave, você entendeu? Mais leve. É, bem mais leve, porque aquilo é muito pesado.